Salve, salve, Búzios com Axé! Você sabe qual santo rezar? Qual entidade rezar para te ajudar a trazer dinheiro, a conquistar dinheiro, a ganhar dinheiro? Então bora que eu vou te ensinar! Hoje é uma oração, é uma reza, é uma evocação para o santo São Cipriano. São Cipriano, ele é dedicado à fortuna, ao dinheiro. São Cipriano foi considerado um feiticeiro, em sua vida agora ele é uma figura sagrada. Muitas pessoas recorrem à oração a São Cipriano pedindo amor de volta, dinheiro, clientes e principalmente proteção. Então vamos lá pessoal, use essas orações e permita que o espírito, a energia de São Cipriano, oriente sua prece. Então eu vou ensinar essa oração para vocês, tá? Então vamos lá! Entre os estuais apontados, em seu famoso livro, o apelo à prosperidade financeira sempre esteve entre os mais procurados. Esta famosa oração de São Cipriano favorece a energia da chegada do dinheiro, quando feita com muita fé. Então, bora lá pessoal! São Cipriano ganhe muito dinheiro, riqueza e fortuna para sempre comigo. São Cipriano me traz muito dinheiro, riqueza e fortuna. Assim como o galo canta, o burro ruge, o sino toca, o bode grita. Então o senhor São Cipriano me trará muito dinheiro, riqueza e fortuna. Assim que o sol cai, a chuva, que São Cipriano ganhe dinheiro, riqueza, fortuna sobre mim. São Cipriano, diga o nome do dinheiro. No nosso caso, o real. Que assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com os dois olhos vejo o dinheiro. A riqueza e a fortuna, com três eu prendo o dinheiro. A riqueza e a fortuna, com meu anjo de guarda, peço que o dinheiro e a riqueza e a fortuna venham até mim. Que o dinheiro e a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim. Que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muitos valiosos para mim. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem hoje e a cada dia a mais. Peço isto ao poder das três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para a minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os meus amigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito. Salve São Cipriano, que o dinheiro, eu sou rico, eu atraio dinheiro, eu consigo dinheiro de forma tranquila e fácil. Vou deixar isso aqui no descritivo aqui, para vocês. Ó Cipriano e as três almas pretas, que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido. Vou deixar escrito aqui para vocês, pessoal. São Cipriano e as três almas pretas. É fantástico essa prece. Isso entra no seu subconsciente e começa a atrair o dinheiro com a energia de São Cipriano. Façam essa prece que vocês vão conseguir atrair o dinheiro com São Cipriano e as três almas pretas. Ok, pessoal? Salve, salve, búhos com Axé. Axé. Salve, 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 salve. Obrigado.